Olá pessoal, bem-vindos ao canal FM e vamos aqui, na questão 7, apresentar a sua solução. É para provar as seguintes desigualdades. Provar que o somatório de k igual a 0 até n de 1 dividido por n mais k é maior que 1 meio e que o n fatorial é maior que o somatório de k igual a 1 até n menos 1 de k fatorial. Isso sem usar a indução. Então vamos lá demonstrar essas desigualdades. Então vamos primeiro mostrar a desigualdade do fatorial. Que n fatorial é maior que o somatório de k igual a 1 até n menos 1 de k fatorial. Temos que n menos 1 é maior ou igual a k e maior ou igual a 1. Porque a soma que está valendo de k igual a 1 até n menos 1. Então temos essas desigualdades. Então para n maior ou igual a 2, como o fatorial é não decrescente, vale que o n menos 1 fatorial é maior ou igual a k fatorial. Porque o k está variando de 1 até n menos 1. Então tomamos a soma aqui de ambos lados com k variando de 1 até n menos 1. Então disso segue o somatório de k igual a 1 até n menos 1 de n menos 1 fatorial. Nós estamos aplicando essa soma aqui de ambos lados. Então aqui nós temos a soma de k igual a 1 até n menos 1 desse termo, n menos 1 fatorial. E aqui do outro lado temos a soma desse termo k fatorial. Então isso aqui implica que aqui nós temos n menos 1 mais vezes n menos 1 fatorial. Então ficamos com essa expressão. E isso aqui é maior ou igual a somatório de k igual a 1 até n menos 1 de k fatorial. Que é a soma que nós queríamos. Mas aqui nós temos um maior ou igual. Para transformar em maior, nós somamos n menos 1 fatorial desse lado aqui. Somando n menos 1 fatorial desse lado fica maior do que esse termo. Mas aqui fica n menos 1 fatorial vezes n menos 1 mais n menos 1 fatorial. Que é n vezes n menos 1 fatorial, que é n fatorial. Então n fatorial é maior que somatório de k igual a 1 até n menos 1 de k fatorial. Nessa desigualdade então o que nós usamos praticamente foi aplicar a soma de dois lados de desigualdade. Usamos a monotonicidade da adição. Então vamos agora para outra questão. Mostrar que o somatório de k igual a 0 até n de 1 dividido por n mais k é maior que 1 meio. Essa soma aqui nós podemos escrever de outra forma. Que é o somatório de k igual a n até 2n de 1 sobre k. Aqui nós somamos n aos limites. Então temos que subtrair n aqui. Então aqui fica n, aqui fica 2n, aqui fica 1 sobre k. Nós temos que a soma aqui varia de k igual a n até 2n. Então 2n mais 2, que é igual a 2 vezes n mais 1, é sempre maior que o k aqui. O k varia de n até 2n. Então 2n mais 2 é maior que k. E o k é maior que 0. Logo invertendo essa desigualdade aqui, fica 1 sobre k maior que 1 sobre 2 vezes n mais 1. Então dessa desigualdade nós aplicamos a soma de ambos lados. Então fica aplicando essa soma aqui, k igual a n até 2n. De ambos lados dessa desigualdade, fica o somatório de k igual a n até 2n de 1 sobre k. A soma disso aqui, maior que a soma desse termo aqui. K igual a n até 2n de 1 dividido por 2 vezes n mais 1. Só que de n até 2n, nós temos 2n mais 1 menos n termos. Que fica n mais 1 termos. Nós aqui cancelamos o numerador com o denominador, fica 1 meio. Ficando com 1 meio. Então essa soma aqui é maior que 1 meio. E terminamos. Então pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima.